Aqui na região de Sinop, no norte do Manto Grosso, um grande problema que o pessoal tem acompanhado dentro de campo é o capim sudão. O capim sudão é um cultivo, é uma planta de cobertura que foi introduzida propositalmente no sistema de produção e hoje vem se tornado um problema. Por que vem se tornado um problema? Porque se ele entra na alimentação de suínos, ele tem uma ação abortiva. Então o que acontece? Hoje os profissionais do campo, assim como o meu amigo aqui, o Diego Monta, eles tem que pegar e criar planos de manejo específicos para inibir o crescimento e desenvolvimento e proliferação desse capim. Olha só que interessante, esses são danos secundários de uma planta daninha, que no caso ela foi introduzida de maneira proposital, onde se almejava produção de biomassa, é uma planta muito competitiva, com grande capacidade de produção de biomassa. Só que dentro do processo eles acabaram vendo que esse capim ele possui um fator de reprodução muito alto para o pratilenx. Então veja só como que é complexo o tema de plantas daninhas, até plantas que são introduzidas no sistema, elas acabam podendo, tem potencial de trazer prejuízos para os cultivos. Tenho quanto a isso, danos secundários de plantas invasoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.